Olá a todos, eu sou o Joel Silvio e hoje estou em Viseu, na apresentação da nova R50. Tudo após-vos para esta viagem? Começamos pelos pontos mais importantes desta câmera. A Canon R50 foi criada, foi pensada para criador de conteúdos. Design compacto e leve, com apenas 375 gramas. É caratátil e irreversível. Capacidade de gravar vídeo em 4K, 30 frames por segundo, na horizontal e na vertical. Vídeo em câmera lenta, em Full HD, a 120 frames por segundo. A focagem é rápida e precisa, em 651 zonas. Isto tudo graças ao Dual Pixel CMOS AF2. Vários modos automáticos para poderes colocar os teus filtros diretamente na máquina. O A+, e o A+, Criativo. Para um fit perfeito com os criadores de conteúdos, não podemos deixar de referir a conectividade. Possibilidade de controlar a Canon R50 remotamente. Alterar as definições, compor a imagem, fotografar e gravar. Através da aplicação Camera Connect, pode ser feita a transferência das imagens e vídeos para uma partilha instantânea nas redes sociais. Utilizar a máquina como um webcam, através da ligação USB, para fazer live streaming ou videochamadas. Para conteúdos com melhor qualidade, pode-se sempre juntar uma objetiva, um microfone ou tripé. A nossa viagem por Viseu termina aqui. Podes encontrar a nova R50 em FNAC ou em FNAC.pt.